Meu Deus do céu, quem é que tá com bolinhos no rosto? Não é bolinha, mamãe, é pedrinha. Eu sou muito chique. Eu sou muito linda pra gravar. Pessoal, mostra que a mamãe é meio doida por pedras. E colocou a mamãe em você. E eu, pra combinar com o Cacau, coloquei uma pedrinha também. Pra gente ficar legal isso no vídeo. Igual, mamãe filhinha. Quem não lembrou disso, gente? Fala sério. Era da minha adolescência, desculpa. Com luz, sem luz. Com luz, sem luz. Tessando a iluminação, gente. Faz parte. Oi, gente. Hoje não teremos vídeo novo no canal. Mas pra quem está desatualizado, acessa o canal que tem vídeos legais lá. Gente, hoje tá um vento gelado pra caraca aqui. E o Tufão vai mostrar o novo modelinho dele pra vocês. Pera aí. Olha como o Tufão está. Tufão, mostra pro pessoal. Eu coloquei meu lenço nele, ficou quietinho, gente. Eu deixei ele desprezo, ó. Agora eu tenho que abrir. Pra eu poder gravar. Ops. Tô abrindo certo? Tô. Calma, Cacau. Calma, mamãe tá abrindo. Mamãe tá abrindo. Eu te amo. Eu te amo. Quem tomou banho hoje? Ai, que maravilhosa. Ui, Tufão, você também tá linda. É um príncipe. Tomou banho. Gente, como que faz de ficar academia assim? E aí? Cacau brindei aqui em cima de mim. Como é que eu saio? Eu cheguei da academia agora. Adivinha quem quer dormir? Adivinha quem quer dormir ainda? Tá com sono, Cacau? Olha aqui pra mamãe. Você gosta de carinho? Gosta? Gosta? Vamos dar carinho pro Tu. O que foi? Você tá com sono ainda? Tá com sono, bebê? Você vai editar vídeo pra mim? É isso? É isso? Na verdade, por causa do leite que tá aqui. Gente, o tempo também melhorou aqui. Olha só. Saiu um solzão. Ó o pessoal esquentando ali no sol. Quem que tá melhor? Quem? Conta pro pessoal que você tá bem. Olha, gente, eu tô bem melhor. Eu já tô comendo, correndo. Que fim de tarde mais lindo. Ó, o sol baixa no pelo da Cacau e ela fica vermelha, né, Cacau? Tufão, você tá me ajudando? Tá digitando aí o post de hoje? Fala, gente, vai ter post de hoje, vídeo também. Então, pra quem acabou de ver aí, eu postei uma fotinha falando que ia contar o que aconteceu com a minha Canon. Eu acabei de fazer o vídeo. E muito em breve estará no canal. Hoje eu tô gravando com a Nicole e eu quero sim arrumar a Canon, gente. Porque a minha Canon é melhor que essa Nikon que eu tenho, então vale a pena arrumar ela. Esperava que eles dessem o Recall, né? E eu fiquei aqui falando que eu gravei vídeo da Canon, né? Mas eu sei que tem muita gente aqui no Snap que ama os cachorros e eu também fiz vídeos deles pra vocês. E olha quem tá comendo a garrafa. A Cacau, maravilhosa. Esse pacote de fralda tá aqui porque eu tava fazendo vídeo deles. Cacau, você adotou a cadeira como cama? Conta pro pessoal que você adora ficar aí deitada. Tufão, olha aqui pra mamãe. Quem que tá com sono nessa casa? Por que que vocês tão com sono, vocês dois, hein? Tufão, 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 tufão. Tufão, 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 t